Salve o povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus, de todos os ministérios, das igrejas de Deus e Amor e de todos os ministérios. Quero aqui hoje falar algo que aconteceu comigo há uns anos atrás, para abrir a mente de muitas pessoas que estão com as mentes fechadas ainda a respeito das roupas rachadas, paletós rachados, saias rachadas e salto alto, irmãs que ainda usam salto alto e usam roupas rachadas e irmão que usa paletó rachado. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava em um determinado lugar quando chegou ali dois casais de crentes. Eles eram crentes da igreja Brasil, cristão do Brasil. E eles entrou naquele lugar que eu estava e ali, de repente, eles foram entrando, começou da maneira que eles foram entrando naquele lugar, naquele estabelecimento. momento, Deus começou a falar comigo, uma voz não tão alta, mas não tão baixa. Deus falou com uma voz que dava para me entender como estou falando aqui agora, dizendo assim para mim, olha nas vestes deles, eu olhei nas vestes deles, os irmãos estavam de paletó rachados e as irmãs estavam de saias rachadas e as irmãs estavam de salto alto. Era mais ou menos umas seis e quarenta da tarde quando ocorreu isto, quando Deus falava comigo naquela hora. Esses irmãos tinham vindo de uma cidade para ir na igreja, naquela cidade, na igreja deles naquela cidade. E eles passaram nesse estabelecimento que eu estava e era mais ou menos às seis e quarenta da tarde e ali Deus começou a falar comigo, mostrando as vestes rachadas deles. E eu mandando eu olhar nas vestes. Eu comecei a olhar, ouvindo a voz falar, que era para mim olhar, e eu comecei a olhar. Aí a voz parou de falar, de repente a voz começou a falar, olha o rachado das vestes deles. E eu comecei a olhar, olha o salto alto delas, eu comecei a olhar. De repente a voz de Deus diz para mim, será que eles estão preparados, se eu chamar eles hoje, será que eles estão preparados? Só falou isto a voz de Deus e calou, parou de falar. Na hora, eu sabia já que o rachado da saia das irmãs era pecado. Porque uma irmã que usa saia rachada, ao ela mudar o passo, aquele rachado da saia, ele abre mostrando a nudeza da irmã. O salto alto também, eu sabia que era pecado. Porque a irmã, ao andar, ela cascavela, rebolando, como Jezabel, cruzada pelas bombas gírias, para trair a Dutério, cubiços e malícias. Mas uma coisa que eu não sabia ainda, e eu sabia já, mas eu achava que não tinha nada a ver, que era o rachado do paletó dos irmãos. Por que eu achava que não tinha problema? Porque o paletó rachado não ia parecer o nudismo do irmão, porque o irmão estava de camisa social, tampando o corpo. Então, o rachado do paletó não ia mostrar o nudismo dele, a nudeza dele. Mas a questão não estava só em mostrar o nudismo também. A questão estava nas irmãs de mostrar o nudismo, mas estava na questão também dos irmãos, que o rachado significa divisão. Divisão. Você vê que quando o pano rompe, rasga, o pano é grudado um no outro, mas quando ele rasga, ele faz, ele divide. Você tem que pegar um agulho com uma linha e costurar ele de novo, para ele se unir. Então, significa desunião, significa separação, divisão, o rachado do paletó dos irmãos e rachado da saia das irmãs. E o salto alto também é pecado. Então, ali naquele momento, eu saí daquele lugar, quando deu sete horas da noite, esses irmãos da cristã do Brasil, foi para a igreja deles, quando foi, depois do culto deles, do termo do culto, que acabou o culto, eles foram embora para a cidade deles, indo embora, ainda, no caminho, ela faça mais ou menos, de umas dez, meia, onze horas, eles, no caminho, vinha vindo um caminhão de madeira, carregado de madeira. Os irmãos saíram que um caminhão carregado de madeira, muito peso, e para ajudar, o caminhão estava na descida ainda, e o caminhão pegou este corcel que estava, esses quatro crentes dentro, um corcel vermelho, e ali foi um acidente terrível, porque não tinha como, o homem do caminhão, o motorista do caminhão, frear o caminhão, e ali o caminhão foi para cima dos irmãos, e macetou o carro tudo, esmagou o carro tudo, ficou só as latas, e veio os quatro a falecer. No outro dia cedo, eu ouvi, fui na casa do irmão, um pastor, da igreja a qual eu faço parte, da igreja de Deus e Amor, e o pastor estava dizendo para outro irmão, assim que eu cheguei, eu ouvi ele, ouvi ele falando para o outro irmão, você viu o que aconteceu? O crente morreu, e ali eu pude entender que era aquele crente que Deus tinha falado comigo a noite, no outro dia, no mesmo dia, ele veio a falecer, e no outro dia cedo o Boaça estava correndo, e eu não falei nada para o pastor que Deus tinha falado comigo, eu catei minha discreta para tirar uma, para ter mais certeza ainda, fui até a Santa Casa, que ainda estavam lá os corpos, e chegando ali, deparei, no salão que tinha no fundo da Santa Casa, os quatro caixões e eles dentro, eram as pessoas que eu tinha visto, eram os crentes que eu tinha visto, eram os crentes que Deus tinha falado comigo. Veja, prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, que nós não mandamos na vida, nós não sabemos a hora que Deus vai nos chamar, nós temos que estar preparados, por meio deste vídeo eu quero te alertar, meu irmão, minha irmã, que está despreparado, usando ainda saia rachada, salto alto, e paletó rachado, foi as três coisas que Deus me mostrou e falou, Deus não me falou mais pecado nenhum, falou estes três pecados, saia rachada, paletó rachado, e salto alto. Estava em falta com Deus, então às vezes você que ainda não sabe que isto é um pecado grande perante Deus, como eu também achava que o paletó rachado não era pecado, a saia eu já sabia, salto alto, mas o paletó achava que não era. Às vezes você acha que não é pecado, mas é pecado, minha irmã. Costura a tua saia, minha irmã, que ao costurar a tua saia você está unindo com Deus, obedecendo a palavra de Deus, costura o teu paletó, meu irmão, que ao costurar o teu paletó você está se unindo com Deus, obedecendo a Deus, tira esse salto alto, minha irmã, dos teus pés, usa rasteirinha, usa sapatos baixos que agrade a Deus. Deus, porque eu estava em falta de renda a Deus neste vídeo, porque Deus me mandou ontem, eu senti de Deus ontem, de gravar este vídeo hoje, para abrir a mente de muitos que ainda estão usando saia rachada, paletó rachada e salto alto. Então você, meu irmão, minha irmã, que está usando saia rachada, paletó rachado, salto alto, se Deus requerer a tua alma, você não é salvo. Já não estou te julgando, mas é uma coisa que eu vi, que eu vivi, foi a coisa que marcou minha vida, imagina. Deus falar com você, seis e meia da tarde, quando é dez e meia, onze horas da noite, após ser, morrer no mesmo dia. Veja bem, então Deus quis mostrar que eles não estavam preparados, e você que sabe da sua maneira, você também não está preparado, e você não sabe a hora que Deus vai te chamar, você entra no teu carro, mas não sabe se você vai chegar aonde você vai. Você deita na tua cama para dormir, mas não sabe se você vai amanhecer. Você sai na rua, mas não sabe se você vai voltar. A tua vida está nas mãos de Deus. A minha vida, a nossa vida está nas mãos de Deus. E a salvação é agora, porque morrendo, aí vem o juízo, é a condenação. Hoje o Senhor Jesus é o teu, é o meu advogado. Por isso que nós temos que se humilhar hoje, abandonar o nosso pecado hoje. Porque nós morrendo no nosso pecado, aí é juízo. O juízo é o quê? É para condenar o herói. Então, o advogado, ele te livra. Ele está para te livrar, mas o juízo está para te condenar. Então, que você, meu irmão, minha irmã, que está nas suas condições, faça um conselho com Deus. Aqueles crentes não estavam preparados. Eles morreram. E morreram no pecado deles. E não herdar a vida eterna. Não herdar a vida eterna. E se você morrer neste pecado, você também não vai herdar a vida eterna. A minha parte, eu estou fazendo. Que é passar o que Deus me falou e o que aconteceu. Foi uma coisa que mais marcou a minha vida. Porque, imagina, na hora que eu entrei naquele cômodo, que eu vi aquelas quatro caixões, aquelas quatro pessoas que eu tinha vido, eu fiquei apavorado, eu fiquei pensando, meu Deus, o Senhor falou comigo ontem. Ele morreu ontem mesmo. E hoje aqui eu estou cedo vendo esses corpos. Já estava morto, já não mexia mais, já não podia se humilhar mais, já não podia mais deixar a saia rachada, já não podia mais deixar o paletão rachado, o salto alto, não tinha mais jeito, já estava condenado. É muito sério, meu irmão ouvinte, meu irmão amado, ouvinte da palavra de Deus, é muito sério. Se você quer ir para o céu, você tem que obedecer, fazer um conserto com os seus pecados hoje, porque amanhã é tarde. Então, que Deus possa abrir a sua mente e se você possa deixar o teu pecado, fazer um conserto com Deus hoje, porque amanhã pode ser tarde. Faça o conserto agora, porque amanhã pode ser tarde. E que Deus te abençoe. Fique todos na paz do Senhor Jesus.